Olá gente, eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Em breve a gente vai estar lançando o nosso financiamento coletivo de campanha. Isso é muito importante porque você, eleitor, pode decidir o resultado e o futuro dessa cidade que você sonha e deseja. Não só participando das reuniões ou pensando e propondo algo, mas financiando o projeto de cidade que você quer viver. O jogo agora está igualado, as empresas não podem mais financiar as campanhas. Isso é muito importante, então você ganhou um papel ainda mais decisivo. Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL teve em 2012 o último ano onde ele aceitou o financiamento de empresas. Mas é bom dizer que naquele ano, quando eu fui candidato a prefeito, nós recebemos mais de 600 doações. Apenas três empresas doaram em 2012. Em 2014 a gente foi mais ousado. Em 2014 a gente não aceitou nenhuma empresa como doadora. Todas as pessoas foram pessoas físicas, colaboraram principalmente através da internet. E o resultado foi extraordinário, você lembra disso. Eu fui o deputado estadual mais votado do Brasil, com mais de 350 mil votos. O que nasceu ali foi a esperança e a certeza absoluta de que a gente se organizando, pensando a cidade e financiando juntos esse projeto, a gente pode ter um resultado muito concreto. Agora é possível, agora está tudo igualado. E você, que sonha a cidade junto com a gente, que tem pertencimento nesse projeto, que é meu, que é seu, que é nosso, pode financiar. Então acompanhe, preste atenção e divulgue junto aos seus amigos, avós, parentes, colegas. Faça dessa campanha a forma de realizar o nosso sonho. Faça dessa campanha a forma de realizar o nosso sonho.